Vamos lá, pessoal! Edson Miranda e hoje nós vamos falar sobre divisão. Nossa, divisão já é complicado. Com os números decimais, fica um pouquinho mais complicado, certo? Então, acompanhe essa aula até o final e você vai aprender a fazer essa divisão. Segura aí! Pessoal, então vamos nessa, tá? Nessa divisão que envolve números decimais, a gente tem que seguir uma certa regrinha para poder conseguir resolver essa divisão, tá? Então, primeiro, eu vou fazer a divisão entre o número 14,375. A parte que vem antes da vírgula é a parte inteira. Então, são 14 inteirosos, tá? E 375 milésimos. Como tem três casas depois da vírgula, já vai para os milésimos. Se é uma décima, duas centésimos, três milésimos, tá? Aí eu vou dividir esse valor por 2,3. Então, o que vem antes da vírgula, que é o 2, é inteiro. Então, são dois inteiros e aqui três décimos. Para poder resolver essa divisão, a parte mais fácil, digamos assim, é que você iguale as casas decimais. Então, vamos igualar essas casas. E como que eu faço para igualar as casas decimais? Repare, aqui tem uma, duas, três. E aqui só tem uma. Então, para igualar, eu vou ter que colocar dois zeros aqui. Um, dois. Pronto. Igualei as casas decimais. Agora eu posso, apaga essa vírgula aqui, apaga essa vírgula aqui. Então, eu estou dividindo agora 14.375 por 2.300. Agora você vai desenvolver a divisão normalmente como se fossem números naturais, tá? Vamos lá. Na hora de fazer a divisão, você também tem que entender um pouquinho sobre multiplicação, senão você fica totalmente perdido, né? Para fazer essa divisão desse número aqui, você começa assim por aqui. Um, ele é menor que ele. Então, você não consegue. Junta os dois, 14. Também não dá, porque é menor. Junta os três, não dá. Se eu juntar os quatro, também não vai dar, porque vai ficar mil e pouco. E aqui é mais de dois mil. Então, também não dá. Então, tem que ser todo mundo junto, 14 mil. Quantas vezes esse número cabe dentro dos 14.375? Então, você vai pensar em um valor aproximado e vai montar a multiplicação para ver se deu certo ou não, tá? Eu acredito que caiba quatro vezes. Então, se você acha que caiba quatro vezes, você vai fazer isso por aqui, ó. Quatro vezes 2.300. Arma essa pontinha e faz a multiplicação, tá? Quatro vezes zero, zero. Quatro vezes zero, zero. Quatro vezes três, doze. Sobe um, desce dois. Quatro vezes dois, oito. Ficou mais um, nove. Deu os 14.375? Não. Deu um número menor. 9.200. Opa! Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou aumentar. Será que cabe mais vezes? Sim, cabe mais vezes. Mas quantas vezes mais? Então, vamos lá. Cinco vezes? Seis vezes? Aí, você vai ter que montar a multiplicação que eu acabei de fazer aqui agora, tá? Ah, acredito que sejam cinco vezes. Se você acredita que sejam cinco vezes, você vai ter que montar a pontinha. Cinco vezes 2.300. E vai desenvolver a multiplicação. Então, aqui, ó. Cinco vezes zero, zero. Cinco vezes zero, zero. Cinco vezes três, quinto. Sobe um, desce cinco. Cinco vezes dois, dez. Comum, onze. 11.500. Deu? Não. Ah, seis vezes. Então, seis vezes dois mil e trezentos. Aí, você multiplica. Seis vezes zero, zero. Seis vezes zero, aqui. Zero. Seis vezes três, dezoito. Seis vezes dois, doze. Comum, mais de um treze. Treze mil e oitocentos. Também não deu. Então, vai ser o que, galera? Sete vezes. Então, sete vezes dois mil e trezentos. Tá? A estratégia também, pra facilitar um pouquinho, ó. Aqui é quatorze. E aqui é dois. Então, sete vezes dois, quatorze. Então, tá por ali. Entre o seis, o sete ou o oito. Tá? Então, nesse caso, ó. Vai ser sete. Sete vezes zero, zero. Sete vezes zero, zero. Sete vezes três, vinte e um. Sete vezes dois, quatorze. Comum, mais dois, dez e seis. Opa! Aí, passou. Então, nesse caso, ó. O sete passa e o seis é o mais próximo. Por quê? Porque o seis ali deu treze mil e oitocentos. Então, é o mais próximo, tá? Então, pega aqui o treze, tá? E deixa esse sete de fora. Então, aqui vai ficar seis vezes. Que aí vai dar treze mil e oitocentos. Passa a pontinha de menos agora, galera. Pra ver quanto vai sobrar, tá? Cinco tira nada, é cinco. Sete tira nada, é sete. Três, não dá pra tirar oito. E aí, tem que pegar emprestado. Então, pega emprestado, é tudo quatro. Esse que ele pega emprestado, ele vem aqui em forma de uma dezena. Então, dez. Com o três que eu já tenho, ficou treze. Treze tira oito, cinco. E esse que era quatro, como ele empresta um, ele passa a ter três. Três tira três, zero. Aqui, um tira um, zero. Então, sobrou quinhentos e setenta e cinco, tá? Quinhentos e setenta e cinco é menor do que dois mil e trezentos. Então, pra continuar a conta, eu preciso acrescentar um zero aqui e aqui a vírgula, tá? Que aí a gente já vai entrar na parte dos decimais. Cinco mil setecentos e cinquenta. Dá pra dividir pra dois mil e trezentos? Sim. Quantas vezes aproximada? Quantas vezes esse valor aqui vai caber aqui dentro? Eu acredito que sejam duas, né? Você vai olhar aqui, que nem eu falei anteriormente, ó. Duas vezes dois, quatro. Opa, aqui é cinco. Se eu faço três, três vezes dois, seis. Aqui é cinco. Vai passar se eu faço três, certo? Então, vai ser duas vezes. Então, vamos lá. Aí você monta a multiplicação. Toda hora que você monta a multiplicação. Então, você precisa fazer as multiplicações no cantinho aí do seu caderno, tá? Então, vai ficar assim. Duas vezes dois mil e trezentos. Duas vezes zero, zero. Duas vezes zero, zero. Duas vezes três, seis. Duas vezes dois, quatro. Quatro mil e seiscentos. Ó, então aqui, duas vezes dois mil e trezentos, que deu quatro e seiscentos, né? Então, anota aqui o dois, ó. Duas vezes dois e trezentos, quatro e seiscentos. Faça agora a conta de menos, tá? Zero tira zero, zero. Zero, cinco tira zero. Cinco permanece, né? Sete tira seis, sobra um. Cinco tira quatro, sobra um. Agora, eu vou dar continuidade nessa divisão, tá? Mil cento e cinquenta é menor do que dois e trezentos. Então, vou acrescentar um zero aqui. Aí, passa a ser onze mil. Agora, eu consigo dividir. Não vai colocar outra vírgula aqui, hein, galera? É uma vírgula só, tá? Agora, na hora de fazer a divisão. Quantas vezes esse número cabe aqui? Então, se eu olhar o início, ó. Aqui é um dois. Aqui é um onze. Então, cinco vezes dois dá dez. E chega próximo, tá? Se eu faço seis, seis vezes dois dá doze. Vai passar. Certeza que o seis passa. Ou é o quatro ou o cinco. Então, vamos tentar o cinco. Aí, você monta. Cinco vezes dois mil e trezentos. Multiplica. Cinco vezes zero, zero. Cinco vezes zero, zero. Cinco vezes três, quinze. Só tem um dez e cinco. Cinco vezes dois, dez. Ficou mais um. Um onze. Ó, certinho. Fechou, tá? Então, aqui é cinco. Cinco vezes dois mil e trezentos. Deu onze mil e quinhentos. E aí, não sobrou nada. Zerou, tá? Então, o resultado dessa divisão é seis vírgula vinte e cinco décimos, tá? Seis inteiros e vinte e cinco centésimos. Não é décimos. Centésimos, tá? Tudo bem? Aguenta aí que tem mais. Fica aí, fica aí. Galera, ó. Mais um exemplo, tá? Fica aí. Presta atenção. Já deixa o seu like nesse vídeo. Dá uma olhadinha se você é inscrito no canal. Porque se não for, se inscreva nesse canal, certo? Então, vamos lá, ó. Zero vírgula oitenta e quatro dividido por zero vírgula dois. Para resolver essa divisão, vou fazer o mesmo procedimento. Então, vou igualar as casas decimais. Aqui tem duas casas decimais. Então, quando tem uma, é décimo. Outra, centésimo, tá? E aqui só tem uma. Tá na parte do décimo. Então, vou colocar um zero aqui, ó. Aí, eu igualo as casas decimais. Duas aqui, duas aqui. Aí, eu posso tirar essa vírgula. Tirando a vírgula, vai ficar o quê? Vinte. Tá? Esse zero aí não serve para nada. É o zero à esquerda. Aí, tem a história do zero à esquerda. Nunca deixe alguém te chamar de zero à esquerda. Porque senão, a pessoa vai estar dizendo que você não presta para nada. Fica esperto, tá? Aqui, ó. Tirou também. Então, basicamente, vai ficar oitenta e quatro. Então, aqui oitenta e quatro e aqui vinte, tá? Então, oitenta e quatro dividido por vinte. Na hora da divisão, quantas vezes o vinte cabe dentro do oitenta e quatro? São quatro vezes. Então, quatro vezes vinte dá oitenta. Quanto vai sobrar? Sobra quatro, ó. Agora, para continuar a conta, eu acrescento o zero e aqui a vírgula. Aí, ficou quarenta. Dá para dividir para vinte? Cinco. Quantas vezes? Duas. Duas vezes vinte, quarenta. Quarenta menos quarenta, zero. Então, qual é o resultado desta divisão de zero vírgula? Zero vírgula oitenta e quatro dividido para zero vírgula dois. O resultado desta divisão deu quatro vírgula dois. Viu? Estratégia bem tranquila para você resolver uma divisão envolvendo números decimais. Gostou deste vídeo? Então, deixe o seu like e eu aguardo você aqui para as próximas aulas.